Música Estamos aqui em Aparecida de Goiânia, no hospital em Core, do grupo Cora Saúde, que firmou parceria com a Associação Atlética Aparecidense, para avaliação pré-participação de todos os seus jogadores profissionais, visando o início do campeonato goiano de 2023. Música A Aparecidense, campeã nacional preocupada com a saúde dos seus jogadores, trouxe os mesmos para a realização de vários exames complementares, que juntos com o exame físico, junto com a adequada avaliação médica, garantem a segurança da prática esportiva de todos eles. Música Hoje foram realizados exames laboratoriais, eletrocardiograma, ecocardiograma e teste argométrico em todos estes atletas. Esses exames, combinados com a adequada avaliação cardiológica, conseguem detectar a maior parte das doenças causadoras de morte súbita, que é o que nos preocupa e é o que garante a segurança desses atletas quando afastados. Música O Hospital Encore do Grupo Cora, preocupado com a saúde dos jogadores, disponibilizou sua estrutura, seu corpo clínico, a cardiologia do esporte, para que estes consigam realizar o melhor campeonato possível, com tranquilidade e segurança, sabendo que seus corações estão em boas mãos. Música Importante pontuar que a avaliação cardiológica não é indicada somente para atletas de alto rendimento. A população em geral deve realizar seu check-up anual e o Hospital Encore está de portas abertas para atendê-los. Música Música